Oi gente, bom final de quinta-feira para vocês, tudo bem? Quem viu hoje no jornalismo que alguns alimentos não convencionais passaram agora a ser parte da cesta básica? Um deles está aqui, quem sabe o que é? Esse aqui é um pé de romã, vai ser incluso na cesta básica. Outro alimento que vai ser incluso na cesta básica é a orapronobis, logo logo vai estar incluso também as taiobas. Então gente, se vocês não tem o hábito de cultivar as plantas, tem como fazer isso, e não tem como cultivar, introduza aí, viu? Olha que linda, começou a florir. Mais uma planta que eu quero mostrar hoje para vocês, essa daqui, se esse aqui abro, deixou na frente. Olha gente, ela parece uma taioba, ela é toda roxa atrás, e ela é verdinha na frente. Olha como ela é linda. Enorme a folha. E agora que choveu, ela está maior ainda. Está bem desenvolvida. Olha como ela é, olha. Parece uma taioba. Os bichos aqui não deixam. Tem uns gafanhotos aqui, as lagartas aqui, que devoram a folha dela toda. Eu estou pesquisando ainda. Estou pesquisando, o talo dela é roxo também, olha. Porque está escuro. Deixa eu ver se eu boto o flash aqui para vocês verem. Agora sim, o talo dela é roxo. Ela não tem ainda, não tem uma coisa característica da taioba, que é um foveirinho aqui, tipo a nevoazinha. Ainda não tem. Pode ser que no futuro ela comece a ter, mas não tem. Mas ela é linda demais. Olha só que linda. Só que ela é bem roxa no talo. Roxa atrás dela. Os bichos amam, não deixa nada. Tem até uma coisa aqui depois de deposição nos ovos. Pode ter sido uma lagarta, não sei o que que é. Tem uns ovinhos aqui. E na frente ela esverdeada. Olha como ela é na frente. E aí, vocês conhecem? Enorme essa folha. Fecheiram aí pela palma da minha mão, olha. Vocês conhecem? Olha. Ela está crescendo para cima. Se vocês têm aí na casa de vocês, eu estou pesquisando para ver se é a taioba roxa. Não tenho certeza ainda. Aí, quando eu tiver certeza, eu mostro para vocês. Talvez preparando alguma coisa. Mas eu vou ter certeza primeiro. A gente não pode ir assim de ver, né? Mas eu achei linda, linda. Ela cresce e fica enorme. E aí, o que vocês acham? Linda, linda, linda. E a cigarra cantando. Agora, fim de tarde. E a cigarra aí cantando a todo vapor. Meus cosmos. Peguei a semente ali na frente. Ela está florindo, olha, gente. Tem até uma amuletinha aqui. É você, né? Que está colocando ovos nas minhas plantas. E aí, sua linda. Você é linda, mas você destrói tudo, hein? Está bem que colocando ovos nos meus cosmos. Eu tenho ele da flor abóbora. Da flor amarela. E da flor vermelha. Todos eles são comestíveis. Mas esse aqui é o mais utilizado. Porque o outro tem um leve amargor. Aí, a maioria das pessoas não gosta, não. Mas esse aqui não amarga, não. Esse aqui, tanto a flor como a folha. Parece uma salsinha. Dá até para temperar os alimentos. Parece uma salsinha. Lindo, né? Com essas imagens, deixo vocês. E o som da cigarra. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.